Que tristeza, lamentável. Nós vamos agora ao vivo até o Hospital de Urgência de Terezina, onde está a repórter Gorete Santos, atualizar a situação dos sobreviventes. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A situação é um pouco mais estável dos três sobreviventes. Um deles, o seu José Carlos Alves de Andrade, que era paciente do ônibus, já foi submetido a uma cirurgia e a Vitória aguarda agora os familiares. Nós vamos conversar com o diretor aqui do Hospital de Urgência de Terezina, o doutor Gilberto Albuquerque, que pode trazer mais detalhes a respeito do quadro de saúde deles três. Que tipo de procedimentos eles ainda precisam ser submetidos, doutor Gilberto? Bom dia. O motorista é porque ele teve várias queimaduras e teve um traumatismo craniando não cirúrgico. Então esse está mantido em tratamento clínico na unidade de queimados. A garotinha Vitória, que teve várias queimaduras também, ela ficou muito ansiosa, muito agitada com a história do pai que ela não encontrou aqui. O serviço de psicologia está fazendo um trabalho com ela. Desde ontem ela já melhorou o quadro psicológico, mas ainda é uma criança com várias queimaduras no corpo. Estamos aguardando os familiares que fizeram contato ontem e devem estar chegando hoje aqui em Terezina. Eles são de onde, doutor Gilberto? De Goiânia. É da município de Goiânia. Essa outra vítima que teve as fraturas foi feita o primeiro tempo cirúrgico ontem e eles deverão ter sido reabordados entre 8 e 10 dias. Ontem o senhor mencionou que a situação deles ainda era de bastante cuidado, inspirava ainda muito cuidado, principalmente pela inalação da fumaça. Hoje esse quadro melhorou ou ainda é um quadro que requer muita instabilidade? É assim, os primeiros 6 dias, esses pacientes podem ter problemas respiratórios significativos. Porém, nessas primeiras horas, ainda não houve essa piora do quadro. Então, isso fala a favor de uma boa evolução. A Vitória, ela tem uma situação mais estabilizada do que o motorista? Está fora de risco? Com certeza. É que tem hoje a melhor situação, é a garotinha. Está prevista a transferência de algum deles? É, ontem foi levantada essa possibilidade de que um iria para o serviço particular de saúde. Mas até o momento ainda não se confirmou. A que horas está prevista a chegada da família da Vitória? Nesse momento ela continua sozinha aqui no hospital, sem a companhia de um parente ou de um amigo? Nós ainda não sabemos, porque eles têm dificuldade de deslocamento, é muito distante de onde eles vêm. Estamos aguardando hoje que eles cheguem. Muito obrigada então, doutor Gilberto Albuquerque, pelas informações. Nádia, portanto, pelo menos uma notícia melhor já para esses três sobreviventes. A situação é estabilizada, apesar de ainda expirar cuidados, mas como o doutor Gilberto mencionou, eles estão melhorando de saúde. Obrigada, Gorege, pelas informações. Daqui a pouco nós teremos as informações atualizadas do IML, o trabalho que os peritos fazem na identificação dos corpos.